Toparia, não descarto de jeito nenhum, mais uma vez, se a escolha do prefeito for por Paulinho ou por outro nome, por exemplo, se citam também aí o nome de Rafael, o ex-deputado Rafael Motto, o nome que ele escolher, eu estarei ao lado dele na decisão. Eu acho muito difícil essa junção com Natália Bonavitz, até porque há uma divergência de pensamentos muito grande. Com Carlos Eduardo, eu não sei, é perceptível que houve um distanciamento, mas já houve também uma aproximação, então a política é muito dinâmica. Então, assim, o que hoje eu enxergo é que a aproximação com a deputada Natália eu acho muito difícil. Eu vou dizer que não, nunca, porque nem o prefeito diz isso.